Olá a você que acompanha a Unisul TV, estamos aqui com mais uma edição especial do Unisul TV Esporte, agora nessa virada de ano aí, entre 2011 e 2012, iniciando aqui uma série especial de entrevistas com personalidades do esporte aqui da região. E hoje estamos aqui com o professor Moacir Junklaus, que é coordenador do curso de Educação Física da Unisul. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos ouvintes, aos ouvintes acostumados com rádio, vê como é que é. Dois, três dias em rádio, ouvintes. Não, telespectadores da TV Unisul, é sempre um prazer estar participando dos programas aqui da Terra, falar um pouquinho do que a gente gosta do esporte e da educação física. Professor, o senhor é coordenador do curso de Educação Física da Unisul, né? Que é um curso que propicia muitas formas de atuação ao profissional depois de formado para ingressar no mercado de trabalho. Quais são as opções? Como é que os alunos de Educação Física têm sido inseridos aí no mercado de trabalho? É bom que, primeiro a gente fale assim, Matheus, Durante o curso de Educação Física, ele já tem a possibilidade, a experiência de vivenciar, de experienciar esses futuros campos de atuação. Nós temos dois cursos, nós temos licenciatura e temos o bacharelado. A licenciatura foca diretamente a prática pedagógica, o ensino, nas aulas curriculares do ensino básico, da educação básica, ensino fundamental e médio. E nós temos o bacharelado que coloca nos outros campos de atuação do profissional, que sejam aqueles todos voltados para o esporte, para a educação física, para a saúde em si. Desde como personal, como professor de academia, como fisiologista, como preparador físico, como técnico esportivo, como pesquisador, como participante dos programas de saúde da família. Então, é um campo vasto, um campo amplo e que há possibilidade para todos. Mas volto a insistir que, desde a época do curso em si, eles vivenciam essas experiências. Inclusive com experiências de gestão de competições, organização. Nós somos parceiros grandes, tanto da Fesporte, como da Prefeitura Municipal de Tubarão, ou das prefeituras municipais aqui da região. Nós temos atuado em conjunto com eles. Dentro dos jogos escolares, competições de natação, liga tubaronense de futebol, nós temos muitos alunos que atuam na liga, no futsal, como árbitro, como técnico. Então, o campo é vasto. O campo é vasto e a gente atende aqui, até mesmo por nós termos uma série de alunos que são de outros municípios aqui da região. Todas as prefeituras, nós temos envolvimento com elas. Inclusive também com algumas ações de cunho social, né? Às vezes o curso de educação física também se envolve, né? Exatamente. Nós fazemos, até mesmo por projetos existentes dentro da própria universidade e projetos que as prefeituras têm aí na região. Voluntariado é uma das premissas que o estudante de educação física, o estudante da Unisul tem feito. Participam-se de ações voluntárias visando o benefício, o bem-estar das comunidades. Perfeito. E isso também se desenvolve nos mais diversos municípios, como o senhor falou, que acaba agregando também os municípios em que o aluno mora, né? É, a gente vê assim, ó, vários trabalhos de conclusão de curso, por exemplo, ou de estágio na licenciatura, ou de estágio do bacharelado, eles fazem com que nós tenhamos ações voltadas nos municípios. Seja numa escola, por exemplo, de fazer um projeto social, de rua de lazer, de atividades recreativas ou esportivas, ou você pega numa área de pesquisa dentro dessa escola, dentro dessa comunidade. Pesquisa que vai trazer resultados, é claro, é a pesquisa em si, não é a ação subsequente da pesquisa, porque isso são para as direções, são para os gestores municipais que tomam os caminhos necessários posteriores. Mas, o levantamento dos dados, os indicadores, a gente consegue fazer, e aí sim, no passo seguinte, aí atuar como profissional. Aí seria já, no campo seguinte, no segundo passo, depois de formado, ele voltar para poder fazer ações para resolver os problemas encontrados. Perfeito. Vamos para o primeiro intervalo aqui dessa entrevista especial com o professor Moacir Junclaus. A gente já volta, só um minutinho.